Dica rápida aqui de Genshin, no vídeo anterior eu falei como desbloquear o novo boss, serpente das ruínas e dicas para vencer ele E aqui perto, aqui perto desse boss, se você vir para o norte, vai ter alguns túneis, a gente vai achar uma chave secreta Eu vou explicar para vocês como pegar essa chave e para que serve essa chave e onde que a gente vai usar essa chave Então a gente continua indo para o norte aqui, vai ter uma pedra Lumen aqui para pegar, você pode pegar essa pedra Aí a chave está aqui perto, você vai pegando as coisas no caminho aqui Também tem um Celle aqui que a gente pode seguir, que vai seguir no Celle também E a chave vai estar aqui, não tem como errar o caminho, chave de minerador Exatamente nesse local aqui Aí você pode continuar aqui, seguindo o Celle Aí você pega o baú e aqui vai ter uma passagem para a gente abrir, uns explosivos para detonar Não precisa atacar os explosivos de perto igual eu fiz, pode atacar de longe Mas enfim, a chave é para abrir esse portão aqui, próximo ao primeiro teleporte, quando a gente chega na Espenhadeira Tem esse portão e a gente pode usar essa chave, chave de minerador para abrir esse portão E aqui dentro vai ter um inimigo, parecido com o boss, porque ele tem a barra de vida em cima dele Mas não é difícil, a gente também pode usar aqui a pedra, né, que pode acabar com a lama Aí esse inimigo aqui vai dropar alguns novos itens, né Também um item que chama Orbe Abissal A Ordem Abissal, a gente vai precisar de nove itens desses E a gente vai usar futuramente para abrir uma sala secreta E eu ainda não encontrei todas, quando eu encontrar todas eu faço um guia de onde encontrar essas Orbe Abissal Então agora você pode continuar explorando essa área aqui, tem alguns baús para pegar também Então você pode explorar aqui o túnel até o final E essa é a dica de hoje, e até a próxima galera, foi Por que alguém quer... Ah, esquece Tchau Tchau Tchau